Prejuízo da chuva, a moto tudo quebrada. Última entrega de ontem, o rola, tava na descida, tomei um rola por causa da chuva, a moto não parava, e eu com medo de descer direto e parar no paredão, fui parar no chão, olha só, olha só, tudo quebrado. Ficou até com a cara torta, painel, detonado, o punho da embreagem, retrovisor também já era, tem? Isso aí, felicidade, a moto na magrada da manutenção, a chuva, segura aí, tudo quebrado, a cara da, toda torta, vou tomar mais um melzinho das estrelas. O JTB, essa carcaça branca também tá quebrada, ó, não é não, quebrada, essa aqui vai debaixo até essa preta aqui, ó, essa branca aqui, que ela eu não tenho, rapaz, tô sem ela aqui. Agora sim! Sim, todo emprego completa. Ei, man, a felicidade por aqui. Uau! Tá vendo? Pelo menos, tá de cara nova. Tchau, 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 tchau Obrigado.